Eu sou cristão, me convença que o catolicismo é o verdadeiro evangelho que você diz que é. Então tá bom. O catolicismo não é só a igreja que prega o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a única igreja fundada por Cristo. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo do 13 ao 14, Jesus escolhe os doze apóstolos. Deus, capítulo 16, versículo 18 ao 19, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Além disso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 16, é da vontade de Cristo que a igreja seja um só rebanho e tenha um só pastor. Por isso que a igreja é uma. É apenas na igreja católica que nós temos os sacramentos instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Cristo na Eucaristia. A igreja católica foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios, capítulo 2, versículo 20, e a sua. Os três primeiros papas foram citados na Bíblia, Pedro, Lino e Clemente. No ano 107 d.C., Santo Inácio de Antioquia escreve o seguinte, Onde comparecer o bispo, aí está a multidão. Da mesma forma, onde está Cristo Jesus, aí está a igreja católica. E você só tem a Bíblia graças à igreja católica, até porque a igreja veio primeiro que a Bíblia. Pronto, agora volta pra casa. E pra você aprender um pouco mais, deixei mais informações na descrição desse vídeo. Se você viu até aqui, coloca lá nos comentários. Viva a igreja católica!